Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube e sei lá, depois percebe que esse vídeo tá te rendendo 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro dessa forma. Eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida. Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo, eu não vou descansar até você ficar rito. A partir de agora, você vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada assim, ó. Senhora. Chamar de senhora. A escolha é sua, tô te dando uma chance. O que a senhora quer? Melhor. Muito melhor. Ainda faltou o tom aveludado que eu te pedi, né? Senhora, senhora, senhora. Mas eu sou paciente. Com o tempo você aprende. Ouvir a guepiranga mais espacidas Encombra da gajada repubante O Senhor conserta a Marte Conseguimos conquistar seus braços fortes O patamar da Cunha Bada Sabe, sabe, sabe Brasil É só o que é esse raio líquido De amor e de esperança Terra desce Gigante pela própria natureza Exércitos com o pânico coloso O ciclo curto Sendo a sacranesa Perna dourada É com o Brasil Ganhou o Brasil A pátria amada Cossinhos entre sobras mães Gentil, pátria amada Brasil Cadê o pai das crianças? Ele morreu Ah, que pena Morreu por quê? Morreu porque ele comeu só miojo Só comia miojo? É Oi, mimaceta, 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 mimaceta Meu nome é Vitória, o chá é bravo, sem conversa Oi, mimaceta, 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 mimaceta Meu nome é Noê, minha faixa rosa da favela Oi, mimaceta, 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 mimaceta Se é magra, te criticam Se é gorda, te criticam Se é tímida, te criticam Se é extrovertida, te criticam Se morre Te criticam Eu dou uma mamada, aí café da manhã Outra mamada, hora do banho Outra mamada, almoço Cansadona, cansadona, cansadona Chega final de semana Quero deitar na minha cama Yeah Olha, eu sou tudo Eu sou caporista, sou estudante, sou tiktoker Que isso? Mandou o tiktoker na minha frente Cheguei, gente, aqui no mercado Vem gastar meu... Pega dois carrinhos Dois carrinhos, por favor, vem Biscoito primeiro não, arroz e feijão, vem Amiga, bota meio quilo de mussarela aí pra mim, por favor Que hoje eu tô podendo Uhul Eu adoro um benefício Benefício Eu adoro um benefício Eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor Eu sou o senhor bendito No Cristo me salvou É mentira da barata Ela tem uma perna só Caraca, mano, que perfeito Olha, pra vocês Que andam só atrás de carro De moto, de cara que tem Mas nenhuma eu sou feliz E eu sou, cara Com meu mozão Doutor Gabriel, nome da fera Sabe tudo de quiropraxia Inclusive indico, hein? Indico Tô relaxadíssimo Obrigado, viu, doutor? Frozone, não tenho nada contra você Nunca nem joguei piada pra você Mas, mona, faz as suas malas Vai você, Olaf Tu é prima Elsa, não sei quem O bofe dela Mano, vai pra Curitiba O povo lá tem roupa pra frio Ninguém aqui tem roupa pra Nerygol Não, mano Mariana Eu vou te buscar aí na academia Pra vir jogar esse lixo fora Eu sou capaz Capaz De descer até aí com o lixo E jogar na porta da academia Pra falar Que é você que vai jogar no lixo Tadinha da mama Tá doente Vomitando e cagando Alice, eu não te amo Porque... Não, não fala assim Eu não te amo, não Tá Eu te amo sim Mas, Alice Então Eu quero que você Fique na minha casa Eu deixo você Vim cá com as minhas bonecas Mas, olha Eu não vou deixar vocês cabelar minha boneca Porque eu tinha cabelo Várias bonecas Eu não vou deixar, tá bom? Sua lindinha Feiozinha E também que me empurra Sua meu gênio Esse misto de prazer e agonia Nem estou duvindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Desenvolta E joga de latim Desenvolta E joga de latim A banheira Tô lançando É só pra boca Na nossa A banheira Tô lançando É só pra boca Na nossa Desenvolta E joga de latim Desenvolta E joga de latim A banheira Tô lançando É só pra boca Na nossa A banheira Tô lançando É só pra boca Na nossa Que ser de latim De latim Vai A gente vai Eu vou fazer a parte da minha mãe Quando ela era adolescente Ah, que legal Todos os atores jovens Vão ser vocês É Vão ser os pais Aham Ela não tem dinheiro Ela não tem carrão Ela não tem aonde cair morta Mas o carrão O carrão ela tem Eu vou fazer a parte da minha mãe Tirei, baby Tirei, babe Uh-huh You see these shackles Baby, I'm your slave Uh-huh I'll let you whip me If I misbehave Uh-huh It's just that no one Makes me feel this way Uh-huh Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor Se eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou É mentira da bola, tu pelo seu papel eu sou Uma vida luxuosa Festa de champanhe nas Ilhas Maldivas Passeio em Dubai com direito a se vestir de shake E posar ao lado de uma Ferrari Armários recheados de roupas e sapatos de grife Chatinha Vai ser mimada nos quintos dos infernos, velho É porque não me reves, não me toques Que não me reves, não te toques Você tá na terra, aqui é porrada mesmo, minha filha Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu Eu não te dei sua mochila, Antônio, eu dei na tua mão sua mochila Não deu não, a minha mãe saiu com ela A minha mãe pegou Seu celular tá lá dentro, Antônio Vamos voltar, Carlos! Antônio, calma Lembra onde você botou sua mochila? Tá lá no mercado, eu acho Vai ficar sem celular Vai ficar sem celular Carlos, vamos! Antônio Vamos voltar, Carlos! O que é isso nas suas costas? Eu vou voltar, Carlos! Nossa, Antônio, que horror Que estresse Bom dia, tudo bem com vocês? Estão felizes todos? Eu não tô não Ninguém pode desejar bom dia pra quem acorda uma hora dessa, né meu amor? Tô saindo agora E mais um dia de luta Esse ano E acorda Não abrir pra mim, eu vou arrombar